Música Meu nome é Silvio Daetor Gumashe, iniciado dentro do campo na nação Jeze Marie há 46 anos. E hoje quero convidar a todos e todas para participar da live da ação da Lei Emergencial Aldir Branco. Com o apoio da Prefeitura da cidade de Paulista, o nosso tema hoje é o NG, a importância e a influência da culinária áfrica no Brasil. Onde a gente vai fazer mais do que uma apresentação, nós vamos mostrar a influência, a importância e a identidade cultural que trouxe a culinária dos negros de um continente vindo para cá, uma civilização inteira vinda para cá e a importância que isso se deu, aconteceu e ainda até hoje vive na nossa cultura. Uma coisa que vem através da ancestralidade dos nossos antepassados, negros vindo para cá escravizados e que deixou hoje a sua marca registrada na nossa culinária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Dentro da apresentação dessa live que a gente está fazendo hoje, a gente vai falar sobre a comida de Santos, o alimento do povo e da alma e a importância e a influência que essa culinária e essa comida africana que atravessou um continente para vir para cá, trouxe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto aos pés do santo, em que você tem diretamente a ligação com ele, lembrando que o nosso santo não desce para comer o prato do acarajé e a comida que foi colocada no pé dele. Mas o nosso santo vai retirar dessa comida a energia que ela transpassa para ele. Sem contar que essa energia vem também acompanhada da súplica, do pedido, do deitar a cabeça, da responsabilidade de quem arreou, de quem feia, do ato do comprar, do sacrificar, do deitar folha no corpo para se manter o corpo limpo para poder, então, ser oferecida no pé do orixá. Então, não é só uma comida, não é só um prato oferecido ao santo, é todo um contexto ligado a todo outro contexto que faz com que essa comida vire o elemento, eu acho que, na verdade, o elemento principal de ligação que nós temos com o nosso orixá é a culinária. Ela vem em primeiro lugar. A fé move o ser humano e a apresentação desses pratos e dessas comidas, que cada um tem suas simbologias, dependendo do orixá que está sendo oferecido, vem de retorno para o filho em bênção, em respaldo de tudo aquilo que ele pediu. Eu vou tentar, dentro desse contexto, falar com vocês no Yorubá e dizer o que estou falando. Quando a gente diz, vou ao pé do santo e ofereço a comida para ele, traduzindo na linguagem africana, o filho vai fazer o Igorosi, que é uma reza, e vai oferecer ao santo dele o Ajebó, que é a comida feita, o alimento do orixá. E dali vem o processo. A mesma comida e esse mesmo Ajebó, que alimenta o corpo, o espírito, ele vem à mesa dos homens, dependendo da forma de como foi arriado lá dentro. Se foi arriado para o Epo, para depois ser despachado, ou se foi arriado e depois trazido para a casa do Abassá, para o santo, para o barracão, como muitos conhecem. Porque cada nação dá uma conotação diferente ao que se desrespeita o caso de santo. Tem gente que chama de Abassá, tem gente que chama de barracão, tem gente que chama de centro espírita, os umbandistas, tem gente que chama de terreiro. Ou o candomblé, ou as casas de santo, aqui dentro de Pernambuco, recebeu o nome de Xangô. Vai para a casa de Xangô, de fulano. Vai para o Xangô, de citrano. Mas, enfim, todo o contexto dá nos locais sagrados, onde se reúne a ancestralidade. Eu vou apresentar a vocês, prato por prato, do que foi feito hoje. E depois eu vou tentar falar de cada prato e dizer a vocês a história desse prato, que é para vocês saberem que não é só um prato de santo. Porque essa comida oferecida tem toda uma história de luta, suor, sacrifício, súplica, lamento, choro e até mesmo morte dos nossos ancestrais escravizados e vindo aqui ao Brasil. É bom lembrar e falar para todos vocês que essa culinária africana que estamos apresentando para vocês hoje, ela sentiu a influência e a adaptação da terra chamada Brasil. porque quando os negros começaram a cultuar aqui o santo, em primeira etapa, as escondidas na mata, porque a Santa Inquisição, a igreja, não vamos citar o nome de instituições, mas a perseguição da igreja, na época, era grande demais onde se formou a Santa Inquisição. Triste do negro que fosse pego na rua oferecendo uma simples farofa de dele. Ele ia ser açoitado, ele poderia ser morto, ele poderia ser sacrificado para servir de exemplo pela Santa Inquisição para que outros negros não ganhassem o caminho de fazer feitiçaria, porque era assim que era conotado. Então, a princípio, tudo isso era feito escondido. Teria-se um respaldo de, vamos dizer, mais polga nesse culto nos quilombos que foram formados pelos negros frujões que saíram das fazendas e se esconderam e formaram quilombos, com vários quilombos famosos, como a gente tem, do Zumbi de Palmares? Lembrando que isso deu a origem do que a gente chama, faladamente dito, candomblé. Na África, não existe a palavra candomblé, existe culto ao boriixá. Em Nigéria se cultua um santo, em Nigéria se cultua outro, em Infer se cultua outro, os santos são cultuados por regiões. Aqui no Brasil, os negros não tinham essa opção e nem tinham esse direito. Então, os quilombos se formaram e esses quilombos não podiam chegar e dizer para os negros fugirem, batendo a porta deles, dizer, você não entra porque você é negro, é fom, é negro giz, é negro banco, é negro da costa. Quanto mais negro tivesse um quilombo, mais o quilombo se fazia forte. E foi aí onde surgiu os primeiros pegis, que é a reunião de todas essas nações misturadas, queto, desde Moçambique e Angola, para poder, então, se começar o candomblé falado, que se fala, começou dentro dos quilombos, reunindo esses negros. Bom, voltando à história da comida que nós estamos falando, e já de tudo isso que eu falei para vocês, do ponto de ligação, eu vou pedir amanhã, assim, que me traga aí a feijoada de Ogum, para apresentar a vocês a feijoada do santo do Ogum. Esse é o prato oferecido ao orixá Ogum, o nosso orixá, que representa a força, a forja. Esse prato aqui, ele sofreu, como eu estava falando logo no começo, influência. A história da feijoada no Brasil tem uma identidade cultural própria que sentiu a transformação, e ela também sentiu a influência, porque não tinha como se preparar uma feijoada para Ogum com todas as especiarias que tinha que haver na África. Era luxo. Aliás, essa parte nem existia de dizer assim, vamos trazer temperos dos negros para os negros cozinhar a comida do santo dele. Isso nunca se passou pela cabeça de um escravagista. Então, a culinária do negro, africana, sofreu a influência. E eles se adaptaram com o que tinham na terra do Brasil. Na culinária africana não entra a farofa de mandioca, ela é indígena. Mas, na falta da farinha do inhame, que inhame nessa época não existia aqui no Brasil, depois de muito tempo foi que ele veio entrar aqui, e quando ele entrou, ele entrou chamado como inhame da costa. E aí foi que os negros votaram que a feijoada verdadeira de Ogum, a que se coloca no PG, ela é servida apenas com carne de colchão de porco, o feijão preto, que já é uma adaptação, porque o feijão preto não é africano, e três rodas de inhame cozinhada. Esse é o falado feijão preto de Ogum. Esse feijão preto de Ogum veio para a casa grande. Através de quem? Do senhorzinho, filho do padrão, do dono do engenho, que era criado por uma mucama de leite, ou chamadas também amas de leite, negras de cria. E nessa trajetória tem uma parte que é bem dolorosa nessa história, que quando a dona do engenho, a esposa do dono do engenho, chamado de Inho, que seria na linguagem dos negros, Inho, engravidava, automaticamente, o dono da casa grande preparava a sua ceisala uma negra robusta, de peitos fortes e volumosos, que era essa negra quem ia alimentar, porque era inadmissível a senhora de engenho ser vista amamentando o filho. Ela seria vista como uma porca. E ela era pousuda demais para estar com o filho de quindurado no peito. Então, era preparado. Se na senzala não tivesse uma negra robusta, de peitos volumosos, ela ia ser comprada na feira de escravo só para isso. Quando essa negra chegava, ela ia ser, a palavra certa é essa, estrupada por um negro reprodutor. Triste dele se ela não engravidasse, porque ele já seria trocado por outro. Porque a gravidez dela tinha que coincidir com a gravidez da dona do engenho, que quando dava luz ao rebento dela, automaticamente a negra também já estava dando ao seu. Aí entra a parte dolorosa dessa história, que se nesse exato momento houvesse outras negras na senzala, que pegasse o negrinho nascido daquela negra, ele seria amamentado e criado na senzala. Caso contrário, aquele negrinho nascido seria descartado, morto, porque o leite dele não poderia ser dividido com o do senhor de engenho. Isso é triste, isso é doloroso. E nosso povo, nosso ancestral, isso dá até um nome na garganta quando se fala. Mas é verdade, muitos negrinhos nascidos na senzala foram enterrados para o leite não ser dividido com o senhor do engenho, o filho do senhor do engenho. Esse filho do senhor do engenho, que era criado por essas amas de leite, também chamada de amas de cria, a função dessa negra era criar esse menino. Ele não podia levar queda, ele não podia chegar machucado, ele não podia chorar. E nesse, está chorando e está perreando dele de casa, bota a negra para passear com o menino. Nesses passeios, criando a trajetória de criação desse menino, esse menininho foi batendo a senzala. E lá ele descobriu o feijão preto de Ogum. Veja que eu não estou me referindo a feijoada, eu estou falando o feijão preto de Ogum. Lá ele se alimentou, junto com aquela negra, do feijão de Ogum. Mais tarde, quando ele cresceu e assumiu a casa grande, a chamada casa grande, a casa da fazenda, ou do engenho, ele sentiu falta dessa comida. E aí ele pedia as chamadas, carinhosamente chamadas por eles, de Iaia. A mãe que me criou, a minha mãe de leite, era chamada de Iaia. Iaia, faz o feijão preto para a gente comer? Eu estou com saudade do feijão. Iaia ia para o fogão fazer o feijão preto de Ogum. Mas o feijão preto de Ogum, feito por Iaia, já não chegou à mesa dele, como veio da senzala. Ele já sofreu a influência portuguesa de criação dele. Foi acrescentado a esse feijão preto, a carne curada, a linguiça, que hoje nós chamamos de linguiça toscana, mas antigamente era linguiça curada, carnes nobres, o paio, que antes ela era feita no toicinho, passou a levar o paio. E quando ela chegou na mesa do senhor de engenho, ela já chegou com essa modificação, ela já chegou com esse acréscimo, essa riqueza, e essa influência que na verdade é portuguesa. Todas essas carnes que eu estou falando bem, do português, os tropeiros usavam muito essas carnes nas viajadas que eles davam de país a país, fazendo intercâmbio. Bem, da mesa do senhor de engenho, ela passou a ser chamada de feijoada. Essa feijoada saiu da mesa do senhor de engenho e foi para os mercados livres. E aí já tem um outro contexto que eu vou dizer depois, explicar depois, de como se deu a saída dessa feijoada para os mercados. E dos mercados, propriamente dito, os restaurantes passaram a usufruir dessa comida e passaram a chamá-la hoje de comidas típicas da região. Que rende um bom dinheiro, vale salientar. Uma coisa é comer a feijoada no mercado livre, outra coisa é comer ela no restaurante. É caríssima. Mas veja que todo esse intercâmbio e toda essa transformação está relacionada a princípio ao feijão preto de Ogum. Esse feijão preto de Ogum que era riado em súplica pela soltura, pela dor do chicote, pelo clamor do orixá me ajudar, cuidar de mim, tomar conta dos meus, não ver os meus entes que eu sou obrigado a ver ser vendido na minha frente e eu não poder criá-lo. Tem todo um sofrimento em cima dessa comida. depois disso ela sofre as influências de adaptação para o senhor de engenho, depois ela vem ao mercado e ela é abraçada pela elite nos grandes hotéis e nos grandes restaurantes de hoje em dia. Então, quando se fala da comida do orixá, se fala de toda uma cultura, de toda uma identidade, de toda uma transformação, de toda uma adaptação que ela sofreu aqui dentro do Brasil. Nossa comida de santo é considerada hoje principalmente as mais famosas e tombadas porque a gente tem dessas comidas tombadas como o acalajé, é tombado pela cultura culinária da Bahia. Vamos falar de como essa comida chegou ao mercado. Sabe como foi que essa comida chegou ao mercado? Quando supostamente dizem que os negros foram libertos em 1888 lá pela Lei Áurea, esses negros foram libertos em multidões e não foi libertos assim a troca de rebelia, não. Muitos senhores de engenho escravagistas demoraram a aceitar a pressão dos evolucionistas que foi grande demais e o Brasil foi um dos últimos países que acabou com a escravatura. Entendeu? E aí, vejam só que essa quantidade toda de negro foi a força. Os senhores de engenho ainda precisando da mão de obra para trocar o engenho não quis se submeter a pagar um salário ao negro. Como é que eu vou pagar um salário se você é meu? Se eu me comprei? Se você é peça minha? Porque negro era tratado como uma peça. Eu não lhe pago. Já está de bom tamanho você morar dentro do engenho, já está de bom tamanho você trabalhar e pagar a casa e a comida que vai se alimentar que muitos negros não se submeteram e foram de cambadas soltos na rua. Então, imagine uma multidão de pessoas que não tinham profissão, estudo, casa, trabalho, mão de obra de que era que esse povo ia se alimentar, de que era que esse povo ia sobreviver. Foi daí que surgiram as nossas favelas. esse povo foram invadindo morros e morros e morros e morros e morros e as favelas hoje começaram pela cultura negra, a Rocinha e outras favelas. Todas foram formadas por pessoas negras. Esses negros foram à rua. Eles precisavam vender alguma coisa, sair de alguma coisa, sobreviver de alguma coisa. E daí saiu a maior mão de obra e até hoje pode ser chamada mão de obra escrava, porque a escrava não acabou para negro. Daí saiu a empregada doméstica, daí saiu o auxiliar de pedreiro, daí saiu o lixeiro, daí saiu a classe inferior. Na sua maioria é formada por essas pessoas. Todas as rebelias entregues sem documento, sem eira e sem neveira. o que foi que deu e reuniu e deu identidade a esses povos, a esses negros, a toda essa quantidade de gente? Soltos da rebelia é onde entra a personalidade e a força marcante do candomblé, que era o espaço onde reunia todos esses negros libertos para ainda cultuar o seu santo para ainda manter viva a sua identidade negra, para um reencontro de pessoas a pessoa. Era nos candomblés que dizia assim, você é negro libertos e engenho tal, você não viu lá fulana de tal, assim, assim, uma negra que tinha um defeito, que não sei o que, que faltava um dedo dela, que foi puni, sei, eu sei quem era, ele é minha avó que você estava onde ela mora. Esse resgate todo de família deu-se dentro das casas de santo. É por isso que as casas de santo hoje são chamadas de quilombos urbanos, casa de resistência, casa de manter tradição. Tudo isso que eu estou falando faz parte de todo o tema e da importância dessa comida que foi ela quem reuniu, ela quem trouxe todo esse tema que dá uma coisa coligada à outra. Bom, vamos falar da parte que eu falei que estava faltando que foi como essa comida chegou no mercado, como foi que a comida de santo saiu do pegi para chegar ao mercado? Surgiu a necessidade desses negros libertos, sem uma mão de obra, de ter que fazer a obrigação com o santo de ter que se recolher para ser orixá. A princípio, a proposta era essa. Aí, o orixá ou o pai de santo ou a mãe de santo ou a mãe de santo ou a dor da casa foi aos pés do orixá e nesse ponto nós temos um orixá que se identificou assim, deu um respaldo de abraçar esse povo que foi o nosso orixá Inhansã que também é considerada o orixá dos mercados. O dono das vieras de mercado é Exu, mas a dona do espaço que se diz respeito a mercado é Inhansã. Foi Inhansã quem liberou lá de dentro o acará. O acará é um bolo de feijão frito no azeite e dendê. Olha, isso aqui é o acará na África. Isso aqui, acará, se chama, a tradução dele quer dizer bolo de fogo uma comida pertencente a Inhansã. Inhansã pegou o acará dela e disse e liberou lá de dentro do peijinho não o acará já que foi para ela mas o ato deu liberar uma comida minha para que você minha filha ganhe dinheiro para poder lhe dar o respaldo e fazer o santo. Foi Inhansã a primordial, a primeira de todas que fez isso e dela veio todos os outros orixás que deram seu consentimento. Mas, enfim, esse acará chamado bolo de fogo veio para ser vendido nos mercados pelas pessoas que se faziam e precisavam de fazer o santo. Isso deu tão certo que essas pessoas pediram a Inhansã para se manter vendendo o acará com a permissão dela e daí o acarajé ganhou as ruas em um contexto de situação que hoje ele é tombado pelo patrimônio de Portugal da Bahia. E quando é que ele passa a ser e ser chamado de acarajé? Quando ele sofre a modificação de receber o recheio porque até então do jeito que ele está aqui ele se chama acará. É errado quando o filho de santo diz assim eu vou oferecer um acarajé para Inhansã. Ele está errado quando ele diz isso. O certo é ele abrir a boca para dizer eu vou ofertar um acará para Inhansã. Porque o acarajé é esse que a gente conhece na rua que só foi influência de receber o recheio. Ele passa a ser chamado de jé que é comida recheio e aí ele leva o nome de acarajé. Foi assim que saiu a comida do PG para vir ter o respaldo nos mercados. E dali como o acarajé deu certo os restaurantes os poderosos se apossaram da ideia da receita e da comida para hoje ele ter o sucesso que tem. bom a comida que a gente está passando hoje para vocês traz na sua influência como eu já falei a culinária portuguesa a culinária indígena a a essência de um povo a luta de um povo a raça de um povo e ela se dá na sua importância em três fases na primeira fase a ligação do ser humano com os orixás na segunda fase ela alimenta o corpo e a alma e traz a importância e o respaldo do viver são muitas baianas de acarajé que fizeram suas obrigações pagaram seus aluguéis conseguiram comprar sua primeira casa formaram seus filhos em uma faculdade cada filho desse tem seu bom carro e tem sua casa sobre a venda do acarajé a importância e em terceira fase para concluir a comida de santo ela traz o resgate cultural para vir hoje se estabelecer em um país e deixar sua marca registrada ela também para nós de candomblé para nós de santo dá um sentido de ironia é verdade nós veladores de santo às vezes nos sentimos por cima da carne seca quando muitas vezes as pessoas abrem a boca e dizem assim na minha casa não entra candomblé na minha casa eu não quero nem ouvir falar de orixá de santo de macumba e esquece que para que isso realmente seja feito assim que realmente isso aconteça ela tem que fazer toda uma análise de contexto de vida dela e abolir da entrada da casa dela o vatapá o caruru o munguzá a cocada o acarajé a feijoada o sururu o marisco o peixe de coco a muqueca é comida africana é hipocresia você dizer que dentro da sua casa não entra o candomblé e não entra a tradição da africana quando você bota na sua mesa uma feijoada para ser servida porque ali tem um resgate ali tem uma cultura ali tem uma identidade e ironicamente essas pessoas nem sabem o que dizem nem sabem o que falam e a gente de cá tem um respaldo do estou me divertindo com isso com esse pobre coitado dizendo que o candomblé não entra na casa dele e quando faz o aniversário do filho ou o aniversário da filha serve um bobó serve um acarajé coitado não sabe que está propagando trazendo a nossa comida de santo para dentro da casa dele e se beneficiando da comida dos orixates não é bonito isso? não é irônico isso? de cá gente eu vou dizer que o ego sobe né? você fala tanto de mim fala tanto da minha religião fala tanto do meu orixato que está se beneficiando da comida do meu orixato do que é sagrado para nós a nossa comida é sagrada eu quero que vocês absorvam no final uma história chamada conhecimento vocês vão viajar vão para algum lugar vão tirar férias e de repente vocês vão para um restaurante e está lá um prático típico que é um acarajé ou que é uma feijoada ou um xixi ou um batapá ou um carouro automaticamente vocês vão se lembrar de pai Silvio que disse olha eu não estou comendo uma comida típica eu estou comendo uma comida que representa um contexto enorme de pontos e que o principal deles é a ancestraliedade é o que ficou dos nossos negros dos nossos ancestrais que foi ensinado lembrando que o candomblé negro não tinha direito a escrever e não sabia anotar a receita de um acarajé para deixar para outro então o nosso candomblé e nossa religião foi feito a ferro assim com a fome e a resistência porque ela foi passada na oratória quantos negros analfabetos não sabiam escrever mas sabiam falar olha é assim que é feito é assim que é dito é assim que é assim não sabia escrever a receita e tudo dentro da prática era passado na oratória e assim a nossa comida ganhou nossa comida hoje ela pode ser considerada sabe como vou dizer a você um estrangeiro que entrou num país sofreu todo um processo de vida naquele país recebeu influência e depois ele recebeu o grincar dele nossa comida brasileira hoje ela é um grincar ela é nossa com adaptações mas ela é nossa a culinária africana ela tem sua própria identidade viva dentro desse país e isso é o que é bonito dentro do respaldo dessa comida porque ela serviu de alimento para o corpo serve de alimento para o corpo serve para o alimento do espírito ela serve para a oração ela serve para a devoção ela serve para a feitura ela serve para o alimento ela serve para o ganhar dinheiro e ela serve para os sustentáveis poderosos então quando vocês forem comendo uma comida de santo vocês vão dizer olha pai eu não estou só comendo uma carajé eu não estou só comendo uma feijoada estou lembrando aqui que essa comida aqui tem todo um contexto tem toda uma história tem toda uma identidade chamada afro-brasileira é nossa de orgulho nosso se isso já deu para absorver alguma coisa que a minha intenção é dentro desse ingé que é a comida vocês terem o que eu passei para vocês que é a importância a influência e todo um resgate cultural ancestral que essa comida traz dentro do Brasil eu só queria agora pedir a vocês que em inovação a dona da casa a rainha dos mercados a mãe do orixá que nos deu cadê minha filha que toca a cabeça tá onde minha filha Selma toca aqui um abezinho para mim eu vou pedir em nome dos décadas os tios que estão vados terem dado o lorum o lorum o sato o mabel o santíssimo o sacramento das áreas encantadas do outro mundo que no dia de hoje essa palestra esse evento esse fortalecimento esse lina que o orixá os décadas nossos tios nossos 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 traga paz saúde fé com força felicidade que ela traga e abençoe para vocês no dia de hoje esse alimento que esse alimento com todo lembrem-se que esse alimento é uma devoção e é uma reza mesmo aqui comendo que ele foi feito dentro dos fundamentos religiosos se alguém comer ele fazendo um pedido vai alcançar aquilo que quer se tiver a sintonia porque essa casa é santa e dentro dela se respira santa quando vocês passam vai que vocês sejam escutados por um deles e recebem o pedido do que estão pedindo então Mãe da minha cabeça dona da minha vida rainha do meu destino mãe dos meus filhos dona do meu axé que cubra todos vocês de paz saúde e felicidade nos dias de hoje e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 E FEZ A JUNÇÃO ENTRE ÁFRICA E O CANDOMBLÉ ÁFRICA E O BRASIL PERANTE A NOSSA RELIGIÃO Meu nome é FAN дело Eu sou AUCELO Na CIDADE NO BRASIL Eu sou O ARIXÁ Com vocês Por queобрam Ana ię para participar dessa verdadeira aula de reintegração, de reaprendizagem, retroalimentação com nossa ancestralidade e nosso legado, tanto mítico como de preservação de nossa cultura. Cultura negra, cultura que é apagada sistematicamente, historicamente, desde que os negros vieram raptados da África para cá. E, mais uma vez, palma e parrei. Só podia vir de uma pessoa de Yansan a força das palavras e o acolhimento. E assim seja, até. 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 E aí E aí